O descarte irregular de entulho é sempre um assunto que merece debate aqui na cidade de Araraquara. Onde nós estamos agora é na região do Parque São Paulo, bem próximo ao bairro Jardim Jacarandá. Um bairro novo aqui na cidade de Araraquara, mas em volta, o que nós vamos mostrar pra você a partir de agora, é na verdade uma área extensa que está sendo tomada por entulho. Entulho e também muito lixo, de tudo que você possa imaginar. Eu vou conversar com o Ronaldo, que é morador aqui do Jardim Jacarandá e que mora há pouco tempo, há cerca de sete meses, é isso Ronaldo? E durante esse tempo, você tem visto o acesso de pessoas pra cá, pra fazer esse descarte, pessoas com carretinhas? Nesses sete meses que eu estou morando no bairro, eu já notei sim, muita gente aqui com carretinha, com picapes, jogando entulho, sem consideração nenhuma com as pessoas, não se importando que isso pode acontecer. E não demorou pra nossa equipe comprovar o que o Ronaldo estava falando. Ainda durante a reportagem, flagramos o descarte irregular de entulho. Mas o motorista de uma meriva, que estava com uma criança no carro, desistiu de descarregar a carretinha, quando viu que estava sendo gravado. Eu, cruzadamente, eu ia deixar ali no entulho, só que lá tem que pagar, entendeu? É? Onde que é que paga? Ali, ó, no entulho ali. Grande quantidade, pequena quantidade? Não, é pequena quantidade. Eu vou inclusive deixar lá. E aí traz aqui, ou você costuma trazer aqui? Não, não, é a primeira vez que estou vindo aqui. Eu vi, eu falei, não vou nem colocar aqui, isso é louco, não tem nem como. Como que você descobriu esse local aqui? Eu passando lá, eu vi esse tanto de coisa aqui, eu falei, ó, vou ver se tem algum pra jogar ali embaixo ali, não tem como jogar aqui. Como é que está aqui, não tem nem como andar aqui. Como eu estou construindo, eu falei pra você, a gente racha entre vizinhos pra alugar uma caçamba, pra gente fazer o descarte correto. Mas nem todos os araraquarenses têm essa visão do que isso pode trazer futuramente. Faço encontrar pessoas fazendo esse descarte aqui? Direto, toda hora. Nessa época, um monte de garrafa aí quebrada, pra guardar a água e o mosquito se proliferar, é fácil, fácil. Eu já liguei na prefeitura, tentei falar com o responsável pela área, me transferiam de ramal pra ramal até a linha cair. E até hoje eu não obtive resposta nenhuma. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Música